Que sejas, universo Não quero dar-te só uma parte do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas, uma semana Que sejas, universo Não quero dar-te as palavras como o Godai Quero que saiam dilúvios de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas, universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero o dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja alimento Jesus, esse é o meu desejo Sejas meu universo Sejas meu universo Sejas meu universo E um dúvida Que sejas meu universo Seja alimento E um de tu